O que que aconteceu com você? Cansou de pintar? A gente tá na pintura aqui, gente, e eu peguei o celular pra gravar porque fiquei preocupada, ela deitou no chão, cansou, não falou que cansou, ela deitou no chão e suspirou, ai, eu falei, o que que foi, Apoliana, ela? Tô apaixonada, eu, hã? Tô apaixonada, hã? Apoliana, é aproximada por Jesus. Olha aqui, você tá o que? Apoliana, é apaixonada por Jesus. Meu Deus do céu, eu nunca falei isso pra ela. Por que, filha? Porque tem um monte de bebês. Jesus tem um monte de bebês? Nossa, eu não sabia. Meu Deus. O que ele vai fazer com esses bebês? Eles estão vindo para cá, esses bebês? O que Jesus está fazendo com os bebezinhos? Está brincando. Está brincando com os bebês? Eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada. Meu Deus. Por quem? Do Jesus. E por que você está apaixonada por ele? Deitada. Oi? Deitada no chão. Não, eu sei que você está deitada no chão, mas por que você está apaixonada por Jesus? Bebês. Jesus tem um monte de bebês. Jesus tem um monte de bebês? Você viu isso? Ele te mostrou? Sim. Nossa. Está vindo muitos bebês para a terra? Será? E eles são bonitos? Não. Como que não? Os bebezinhos não são bonitos? Não, eles são pequenos. Não, eles são bonitos. Os bebezinhos não são bonitos? Mas não, eles são bonitos.